FIP da CB300 dispara, BMW já anuncia dois modelos para 2024, Royal Infield lança mais uma loja agora e uma notícia bônus para vocês que parece que será o fim do mercado de peças paralelas aqui no Brasil. Vem comigo que eu te conto tudo nesse giro diário, fechou? Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje estamos com quatro notícias para trazer para vocês, notícias quentes demais e não só, que só de motos a gente traz notícias também, tudo que envolva e que afete o motociclismo a curto e longo prazo aqui para vocês também. A galera tem gostado muito desse formato de vídeo mais completo, então eu resolvi continuar com esse estilo de vídeo aqui para vocês, beleza? Mais uma vez eu peço a sua inscrição aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? Deixe um comentário sobre o que você acha de cada notícia que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? E mais uma coisa, tá? Aqui na descrição do vídeo estão todas as indicações do canal, capacete, jaqueta, luva e tudo mais, beleza? Tirando também todos os meus equipamentos de gravação, iluminação, microfone, notebook, tudo está aqui na descrição para vocês, os links tudo certinho, beleza? Então, vamos falar da notícia que é a pauta mais assim que está deixando a galera de orelha em pé, que é sobre a FIP da CB300, depois desse último aumento, parece que deu uma disparada e a gente vai ler tudo agora no site do Rafael Mioto, no site Motu, beleza? Vem comigo. Como vocês já estão vendo aí na tela, né? Aqui já começa daquele jeito. Qual é o preço da Honda CB300 0km na tabela FIP atualizado? Rafael Mioto, como sempre, sniper demais, rapaz, trazendo a notícia para a gente em cima do lance, tá? Após o novo aumento, o valor da CB200 no segundo deste ano, saiba como ficou a média do preço em agosto. O modelo já lidera a venda mensal à frente da FZ25, tá? Então, olha aqui no CV, está aqui, né? As fotos da CB300. Acredito que essa altura do campeonato todo mundo já saiba qual moto eu estou falando, tá bom? E a gente aqui, ó, como vocês podem ver, o preço da CBTwister agora, depois da mudança, né? Twister 0km, o preço médio agora é R$ 25.300, meus amigos. R$ 25.000 de FIP, tá? Então a FIP agora, para quem já tinha a CB300 e agora vai vender, vai vender ela a R$ 25.300, no mínimo. E com toda certeza, tá bom? Vai fazer com que muita gente, isso aqui vai refletir muito no consórcio. Você que está no consórcio, meu amigo, que acredita na dona Honda, isso é mais um reflexo que a Honda não liga nada para você. Isso aqui ela vai aumentar mesmo e, consequentemente, ela empurrando esse preço para mais alto, vai empurrar FIP atrás, consórcio vai subir, financiamento vai subir, todo mundo já sabe que a taxa de juros está altíssima. Esse é o reflexo, tá? Do Honda é Honda, né pai? Ó, R$ 25.289 é a tabela FIP, tá bom? Agora, dia 5 de agosto, o Rafael Mioto já pesquisou isso aqui para a gente, tá bom? Então, como vocês podem ver, a CB300, ela tinha um preço médio. Ó, a tabela FIP, vamos ver aqui, ó. Em abril passado, abril agora, por exemplo, quando também fizemos esse levantamento, a tabela FIP apontava um valor de R$ 22.937,00. Antes, em fevereiro, poucos dias após a chegada oficial das lojas, o preço médio era R$ 21.040,00, segundo a plataforma. Isso significa que a CB300 subiu, em média, em média, R$ 4.250,00, meu amigo. É isso aqui, ó, é o Honda é Honda, né pai? É aquele, tá ligado? Me regaça, Honda. O brasileiro fala assim, me regaça, que eu gosto. Ah, nossa vida, Honda é Honda, né pai? Aí, ó, você fica falando Honda é Honda, né pai? Prejudica quem ainda não pegou a moto, quem ainda quer comprar essa moto, tá? Eu, sinceramente, eu respeito a opinião de cada um e cada um compra a moto que quiser, mas deixar de comprar, principalmente quem mora no estado de São Paulo, tá? E demais localidades que já tem a loja da Bajaja aqui no Brasil. Mas você deixar de comprar uma Dominar 400, meu amigo, 40 cavalos, suspensão invertida, BRS 2 canais, enfim. Vocês já estão carecas de saber que moto que é essa pra pagar R$ 25.000,00 de preço médio numa CB300? Nem a pau, Juvenal, não compensa. Ah, a marca não tem lojas aqui no Brasil, não tem assistência técnica, não tem não sei o quê. No final do vídeo eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vai acabar com a desculpa dos rondeiros futuramente, tá bom? Um projeto aí do governo aí que tá pra sair, tá? Fica no final do vídeo que a notícia, ó, delicinha, delicinha, tá bom? Tudo visando a sua segurança, se é que você me entende, tá bom? Então é isso, né, pessoal? Sabemos que agora a tabela Filipe vai estourar e também vai estourar também o consórcio, financiamento e outras coisas mais, tá? Se a gente der uma olhada agora rapidinho, vamos ver se já teve alguma mudança na WebMotos, que vocês sabem que lojista é ligeiro. Lojista, quando o assunto é ganhar dinheiro, eles vão e, ó, transcende as expectativas. 25.300 de preço médio, tá? Filipe, 25.300 reais. Então se você espera pegar uma moto mais barata que esse valor na loja, é muito difícil, tá bom? Mas vamos dar uma olhada agora também na WebMotos, beleza? Ó, em relação aos preços, ainda nada mudou, tá? Mesma atualização que eu trouxe pra vocês no último vídeo da CB300, tá? 33.500 reais, esse aqui tá em Narnia, esse aqui tá, olha, ele tá precisando, é que nem o americano de Araki fala, esse aqui precisa fazer um retiro, precisa se conectar com a natureza, precisa ver se, tá ligado? Se não tem alguma coisa ali na mente dele que tá entorpecendo os sentidos dele, porque 33.500 reais é uma CB300, mamil, é um absurdo, é um absurdo. Mas enfim, tá? Não tô aqui pra me exaltar agora, só pra transmitir a mensagem pra vocês, tá bom? Então, atualização do último vídeo pra agora, na WebMotos nada mudou, beleza? Então tamo aqui ainda, por enquanto, lembrando que essa matéria saiu ontem, se eu não me engano, ontem ou hoje, se eu não me engano, tá bom? Mas é isso, pessoal, tamo aí, né? O preço não mudou, fechou? Vamos ver se as mais baratas, já que a gente tá aqui, vamos ver o menor preço também. Aí, ó, tá vendo, ó, por enquanto você ainda acha, né? 25.000 reais é a média, tá vendo, ó? 25.000, 25.000, 25.500, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, 25.500 e por aí vai, fechou? Vamos falar da outra notícia agora. E a Honda não é a única marca de moto aqui no Brasil que já atualizou algumas motos, né? Pra 2024 e é o caso da BMW G310GS e G310R. Não, novas cores, novas cores é tudo que a gente quer, é tudo que a gente gosta. Então, vamos ver aqui, ó, linha 310 da marca alemã, tá? Foi renovada na Índia, somente com mudanças na pintura, base segue a mesma com o motor de 34 cavalos de potência. Ou seja, qual que é a chance, né, de acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Então, se tratando de cores, não vejo muita mudança, assim, tá? É uma mudança bem rasa, na verdade, tá bom? Então, a gente, ó, vamos dar uma olhada aqui certinho, tá? Nas mudanças aqui na BMW GS310 aqui, só pra gente dar uma olhada, tá? Ganhou essa cor preta com vermelho, até que ficou bem harmoniosa. Se eu não me engano, já tem essa cor aqui no Brasil, né? Muda alguma coisinha ou outra ali, mas é basicamente a mesma cor, não muda em nada, tá bom? Vamos ver a 310GS, aqui ó, pra vocês verem as cores, ok, tá bom? Então, mais uma vez aqui, de outro ângulo, é, sinceramente, mudança... Aí, agora sim, essa é a tão mudança que eles estão falando, tá? Preto com vermelho e tudo mais, essas foram as mudanças. Mas será que aqui no Brasil, qual é a chance de chegar isso aqui e com, ó, precinho novo? É muito forte, tá bom? Muito forte mesmo. Vamos ver aqui o resto da matéria, tá bom? Ó, a matéria é isso aí mesmo. Eu ia ler mais aqui pra vocês, mas não tem mais o que dizer, tá bom? Então, é isso, tá? Essa foi a atualização na Índia e aqui no Brasil, com toda certeza, vai chegar essas novas coras cabriocráticas, tá? Segundo o tio Chico, aí o tio Chico fala. Agora, vamos falar de Royal Enfield. Aqui no Brasilzão, Royal Enfield tem nova concessionária em São Paulo, sabe aonde, tá bom? Marca chega a terceira loja na capital paulista com a R10 localizada na Vila Leopoldina. São 25 pontos espalhados pelo país, tá bom? Então, vamos dar uma olhada a mais aqui, ó, tá? Com o também recém-inaugurado ponto de Manaus, a empresa chega a total de 25 revendas em território nacional. Cara, a Royal Enfield tem o seu espaço aqui no Brasil, tem tudo, quer umas motos, assim, únicas, muito bonitas. Mas, cara, eu acho que a Royal Enfield peca muito quando o assunto é frete. Tem algumas cidades que alguns inscritos relatam pra mim que o frete é colossal. Eu não sei o que acontece que um frete desse é tão caro desse jeito. Alguns lugares já chegaram a me informar que chega a mais de 5 mil reais o frete de uma moto da Royal Enfield aqui no Brasil. E a Royal, né, já disseram aqui nos comentários do canal, no início das operações da Royal, era um preço bacana, motos únicas, lindas. Eu gosto demais da linha da Royal, mas essa política de frete que estão fazendo agora, estão acabando com a marca no país, tá? Estão acabando, estão deixando a marca, olha, meio mal falada no meio. Não vou falar que tá tão mal falado, mas a galera tá, sabe, não tá indo muito mais assim que a cara da Royal Enfield. Não estou falando que os produtos não são de excelência, são produtos de excelência, são produtos bons. Mas o frete acaba deteriorando o gosto do consumidor na hora de comprar uma moto dessa linha. Sabemos que ano que vem, tá, vai chegar as Triumph, as gêmeas da Triumph de 400 cilindrados, 40 cavalos, enfim, né. Não tem mais nem o que ficar dizendo aqui pra vocês, porque são motos de excelência e vai trazer uma dinâmica absurda pro nosso mercado. Eu ainda aposto minhas fichas que chegarão na casa dos 30 mil reais, tá? Deixa aqui embaixo o que você acha. Você acha que vai chegar a 30 mil reais? Você acha que não? Sei lá. Vamos ver. De 30 a 35 mil, vai. Vamos ser aqui, ó, generosos, tá bom? Mas, assim, eu acho que a Royal tinha que ver logo a questão do frete, porque temos hoje um exemplo da Abajaj que monta as motos no mesmo lugar. As motos vêm do mesmo lugar, vêm no mesmo formato, vêm pelos mesmos lugares, ou seja, por frete marítimo. E Abajaj ainda consegue segurar o frete incluso, entendeu? Consegue ainda ter preço competitivo e a Royal Enfield não, sendo que vêm do mesmo lugar, vêm pelos mesmos meios, monta no mesmo lugar. A distribuição deve ser basicamente a mesma e eu não entendo por que que Abajaj consegue e a Royal Enfield não. Se você entende e sabe mais a respeito, deixa aqui nos comentários pro Robizek, beleza? Agora a gente chegou na última pauta do vídeo que eu queria falar pra vocês a respeito da... Assim, a desculpa dos rondeiros era que Honda acha peça em qualquer esquina, né? Sabemos que atualmente não é assim com peça original, tá? Tem vários inscritos meus, tem um inscrito meu em particular que ele tem uma CB300 e ele tá até hoje esperando o painel da CB300 porque aconteceu alguma coisa no painel dele e ele precisou trocar e não tem painel, entendeu? Não tem painel, ele já tá há 43 dias, quando ele mandou mensagem já tava há 43 dias, agora ele deve tá mais. Esperando o painel da moto dele. Então, assim, peças originais Honda não estão achando com facilidade, tá bom? Mas olha só, tá? Ó, o que o governo, os governos em parceria ali com o governo federal e estaduais, tá? É, estão fazendo agora, tá? Olha isso aqui, novo scanner dedo duro da polícia flagra itens ilegais no seu carro. Calma, calma que na matéria eu vou ler com vocês e vocês vão ver do que se trata, tá bom? E olha aqui, um novo equipamento será utilizado nas fiscalizações de blitz pela polícia rodoviária federal em todo o país. O DIV, detecção inteligente de veículos, é um aparelho usado para detectar peça com origem suspeita ou com defeitos mecânicos e eletrônicos utilizados em carros. Aí você deve estar se perguntando, Mara, mas por que que vai ser utilizado em carros? Você tá trazendo essa notícia pra gente, sendo que o canal é de moto. Calma, meu querido, olha aqui embaixo, ó. O recurso não fica restrito apenas aos veículos de passeio, podendo ser utilizado em caminhões, ônibus, motos e outros meios de transporte, tá bom? E aqui a gente consegue ter um pouco de noção do que esse dispositivo vai fazer. Além de analisar a procedência dos componentes, também funciona como uma espécie de scanner automotivo. O sistema leva cerca de dois minutos pra ser acessado, permitindo a detecção de módulos, falhas e defeitos mecânicos ou eletrônicos, assim como verificar itens de segurança na sua moto. Segurança, entendeu? Então, isso aqui, cara, isso aqui é o ápice, o ápice da fiscalização brasileira, como que nós somos a prioridade, por assim dizer. Porque, pensa bem, muitas pessoas que compram Honda hoje é pela facilidade de comprar peças, né? Muitos falam, você acha a peça até na padaria, acha a peça na esquina, acha a peça na quitanda e tudo mais. Só que agora, meus amigos, agora, tá uma discussão muito forte nos fóruns de conversas que isso aqui, a longo prazo, vai ser um divisor de águas, tá? Não sou eu que tô falando, são pessoas, tá? Deixe o seu comentário, o que você acha. Só estou transmitindo pra você o que tá acontecendo nos bastidores dos fóruns de pesquisa, tá, pessoal? E o que tá acontecendo? Muita gente não concorda com isso aqui, porque eles falam que isso aqui, a longo prazo, vai ser muito problemático. Porque, olha só pra você ver um cenário. O cara descreveu isso num post do fórum e eu achei muito válido, eu vou trazer aqui pra vocês. Ele comentou, deixa eu voltar aqui pra câmera inteira, ele comentou, né, num dos posts lá nos fóruns, que ele disse o seguinte, imagina você comprar uma moto e o velocímetro esteja alterado, tá? E você não tem ciência, você tá vendo ali. Aí, numa cagada, você cai numa blitz e o velocímetro é alterado. Como eles vão fazer essa detecção? Não sei. Até agora é um mistério. A notícia tá aí, mas a notícia não é detalhista. Só fala que tem um sistema e o sistema vai ter acesso a tudo. Agora, como o sistema vai fazer isso? Não sei, tá bom? Deixa nos comentários aqui o que você acha. O que você acha? Vai ser uma boa coisa. Mas, enfim. Você comprou uma moto com o velocímetro ali adulterado. E aí, meu parceiro? E aí? Você comprou a moto. Ou seja, eles não estão preocupados em detectar a origem. Eles estão preocupados em detectar o final. Ou seja, quem é o final? Você, meu querido. Você. Então, agora, tem que abrir o olho, tá? Até na hora de comprar uma moto, um carro, tá? E muitas... E teve gente lá também que falou isso, que pode respingar até em peças paralelas. Olha só pra você ver. Qual que vai ser a desculpa do rondeiro agora? Porque peça original, peça original Honda. Lembrando, peça original Honda não tá fácil de se receber, meus amigos. Não tá fácil. Muita gente vai pra peça paralela e não tem nada de errado com isso, tá? Nada de errado com isso. E eu ainda acho que se você comprar uma peça paralela, você tá super na sua razão. Porque a peça paralela é muito mais barata que uma peça original Honda. Vamos supor uma carenagem, por exemplo. Uma carenagem, se eu for comprar... Vamos supor, de uma FAM 2011, tá? Se eu for comprar um jogo de carenagem original... Eu nem sei se você acha original hoje, tá? Original, se for original, é por origem suspeita. Mas, enfim, deixa baixo. Mas, se você comprar uma Titan 160 hoje... E for comprar original Honda... Você vai pagar caríssimo. Caríssimo. E não chega ainda na sua casa. Sua moto vai ter que andar pelada, depenada por um bom tempo. Mas, com peça paralela, meu amigo... É uma semaninha que tá na sua casa, tá? Preço muito mais em conta. É lógico que é outro material, tem outra qualidade de material. Outra procedência. Eu sei, meu querido Padawan. Só que agora a questão é que você não tem mais essa liberdade. Se cair em blitz... E eles, consequentemente, conferir a sua moto entre componentes que não seja original... Carenagem... Enfim, só tô repassando a notícia, tá? Pode acontecer de você levar uma multa, tá bom? E ainda não tem valor especificado sobre multa. Tá tudo aí. Mas, lembre-se, isso é tudo pra aumentar a sua segurança. Se é que você me entende, tá bom? Mas você é livre pra comentar aqui embaixo. Essa foi a seleção de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, compartilha pra gerar um beijo no coração e tchau.